O modo mais fácil para que a gente possa criar em nossos desenhos duas geometrias que sejam exatamente idênticas e também simétricas é fazendo uso do recurso de espelhamento do AutoCAD. Esse recurso, o recurso de espelhamento, ele permite que a gente basicamente realize somente metade do trabalho. Quando, por exemplo, estivermos realizando ou desenvolvendo um desenho de uma peça que possui uma versão esquerda e outra direita. O recurso de espelhamento no AutoCAD, ele permite que a gente crie uma cópia espelhada a partir de uma peça original, como vocês podem ver aqui. Nós podemos realizar esse procedimento por meio de dois pontos, inserindo um ângulo, mantendo a versão original da peça ou então removendo. Uma vez que a gente realiza esta cópia, nós então temos duas cópias idênticas, uma, por exemplo, na versão esquerda e outra, por exemplo, na versão direita. Sendo que as duas são exatamente idênticas, porém simétricas. Esse recurso no AutoCAD, ele pode ser acessado de duas formas diferentes. A primeira forma, basta a gente vir aqui até o Ribbon e selecionar esta ferramenta, Mirror, como vocês podem ver aqui. De uma vez que a gente clica nela, a gente ativa o comando e podemos utilizá-lo. Uma outra forma que nós podemos utilizar é pressionando as teclas MI no teclado e logo após, a gente pressiona Enter. Da mesma forma, a gente também ativa o comando e pode, então, fazer utilizar o recurso de espelhamento. Eu vou, então, ativar o comando de espelhamento pressionando as teclas MI no teclado e depois Enter. Aí, então, o próximo passo é selecionar o que a gente quer espelhar. Então, eu vou abrir uma janela aqui e selecionar todas estas geometrias. Pressiono Enter novamente e agora eu tenho que definir dois pontos aqui na área gráfica como referência para o meu espelhamento. Então, eu vou clicar aqui nesta região e vejam aí que eu já tenho uma pré-visualização da cópia. Se eu estiver com o comando orto desligado, ou seja, com a tecla F8 do teclado desabilitada, então, eu posso escolher aí um segundo ponto para clicar e criar o meu espelhamento. Vejam só. Porém, se eu ativar a tecla F8, então, aí eu consigo realizar o espelhamento totalmente aí na horizontal ou totalmente na vertical. Tudo depende da forma como eu posiciono o mouse. Veja, se eu trago o mouse para cima, ela passa para o outro lado. Se eu trago o mouse aqui para a lateral esquerda, ela passa para baixo. Então, agora, basta eu dar mais um clique aqui na tela e depois pressionar Enter. E a cópia, então, é criada. Uma outra forma ainda de realizar esta cópia é por meio de ângulos. Então, vejam só. Vou ativar o comando novamente, pressionando MI, Enter, e vou selecionar aqui a entidade que eu quero espelhar. Por exemplo, esta. Pressiono Enter novamente. Desta vez, eu vou clicar aqui. Vejam só. E vou desabilitar a tecla F8, ou seja, vou desabilitar o comando de precisão ortogonal. Aí, então, eu posso criar o meu espelhamento livremente. Porém, agora eu vou pressionar a tecla Tab e vejam aí que o campo de ângulo ficou editável. Então, eu vou digitar aqui, por exemplo, 60 graus e pressionar Enter. Agora, pressiono Enter novamente e aí eu criei uma cópia espelhada, porém, com uma angulação de 60 graus. Um outro modo de utilizar o recurso de espelhamento no AutoCAD é mantendo ou removendo as entidades originais. Então, vejam só. Eu vou criar aqui um espelhamento comum, como nós já vimos. Vejam. Vou ativar o comando pressionando MI no teclado, depois Enter. Vou selecionar as entidades que quero espelhar. Pressiono Enter novamente. Agora, clico aqui em um ponto da tela. Vou habilitar a tecla F8, clico em um segundo ponto e pressiono Enter novamente. Aí, então, eu criei uma cópia espelhada e mantive a entidade original aqui do lado esquerdo. Porém, eu também posso realizar esta cópia e remover a entidade original. E como eu faço para fazer isso? Eu procedo da seguinte forma. Vejam só. Vou ativar o comando MI, Enter. Vou selecionar aqui todas as entidades que eu quero realizar o espelhamento. Pressiono Enter novamente. Vou selecionar um primeiro ponto e agora um segundo ponto. Porém, neste momento, eu vou digitar a tecla Y, de ES. Então, digito Y e pressiono Enter novamente. Aí, veja que eu realizei a cópia. Porém, removi todas as entidades originais. Eu posso realizar aqui mais uma vez o espelhamento, pressionando MI, Enter. Seleciono agora desse lado as entidades a serem espelhadas. Pressiono Enter novamente. Clico no primeiro ponto. Clico no segundo ponto. E aí, então, posso pressionar Y e Enter. E veja que agora eu criei mais uma vez o espelhamento, removendo as entidades do lado direito e trazendo todas elas para o lado esquerdo. Uma dica. Eu posso realizar o espelhamento de um grupo de entidades com base em uma geometria existente. Vejam só. Vou entrar no comando, pressionando MI, Enter. Vou selecionar todas as entidades que eu quero espelhar. Pressiono Enter novamente. Clico no primeiro ponto desta geometria. No segundo ponto. E pressiono Enter novamente. Então, as entidades foram espelhadas com base nesta geometria, que é uma linha. Vocês viram que o comando de espelhamento é bem fácil de ser utilizado, porém, a gente deve seguir a metodologia correta para aplicá-lo.